Oi gente, o vídeo hoje vai ser um vídeo que algumas pessoas pediram bastante, tá? Eu tô aqui acabando de me arrumar, tô esperando o Gil chegar pra gente poder tá indo no mercado A gente vai comprar algumas coisinhas que tão faltando na nossa dispensa A gente vai comprar algumas coisinhas pra complementar, não é compra do mês E nem assim, eu não posso nem dizer que seja a compra da semana Porque é compra pra complementar o que a gente já tem A gente já tem arroz, tem óleo, tem feijão, tem produto de limpeza, entendeu? Então a gente vai comprar só o que tá faltando mesmo Que são algumas frutas pra fazer suco, cebola que acabou, alho, entendeu? Essas coisas que vão durar até mais ou menos meado do mês que vem Pra gente poder fazer compra, entendeu? Então a gente vai tá indo no mercado Eu não sei se eu vou gravar lá dentro do mercado, tá? Se vocês estiverem vendo aí é porque eu gravei um pouco Eu também nem sei se pode gravar lá Mas a gente vai tentar Eu vou tentar mostrar um pouquinho da gente indo Porque a gente vai de moto Aí eu tenho medo de cair e tal Mas o que vocês estiverem vendo aí é o que deu pra gente filmar, tá bom? Então eu tô esperando ele chegar Pra gente poder ir Eu vou passar uma água no meu cabelo aqui E a gente vai pra lá comprar algumas coisinhas Tá? Eu fiz uma lista do que tá precisando Vou mostrar pra vocês Então Eu tenho uma pessoa aqui, ó Enchendo, né? Minha paciência Porque ela já sabe Quando a gente vai sair A gente veste roupa de sair, né? Ela sabe Então ela fica assim, ó Em cima da gente Aqui a lista, ó De algumas coisinhas que faltam E... Lógico que lá na hora A gente acaba pegando algumas coisas a mais Aí eu coloquei aqui Cebola, cenoura, alho Batata Carne moída Músculo Bife Frango em cubos Leite condensado Creme de leite Eu coloquei leite Eu tenho ali É... Alguns cremes Alguns cremes de leite e leite condensado Mas eu coloquei aqui alguns a mais Porque vai ter migo oculto na minha igreja E a gente tem que levar As mulheres Tem que levar a sobremesa E os homens tem que levar o refrigerante E as irmãs da cantina lá vão fazer o almoço Aí a gente vai levar É... Sobremesa Aí Eu comprei leite condensado Creme de leite Porque eu ainda não sei o que eu vou fazer E é amanhã já Domingo, né? Que é na hora da virada É... Que a gente vai tá Jantando Comendo sobremesa E tudo É... Depois do amigo oculto E eu ainda não sei o que eu vou fazer Eu acho que eu vou fazer esse bolo Que já tem aí no canal Bolo de chocolate com amendoim Então eu comprei o creme de leite O leite condensado E comprei o pacotinho de amendoim também Mas eu ainda não sei Eu tava querendo fazer mousse Só que aqui tá muito calor E até eu chegar lá na igreja O mousse já derreteu É... Limão Maracujá Tudo pra fazer suco Laranja Tangerina É... Suco de pacotinho Que é aquele suquinho É... Pacote de sal Pasta de dente E ovo Então como vocês viram Produto de limpeza Eu tenho Tá? Então não tô precisando comprar Quando eu faço o compro Eu já compro bastante Pra poder sobrar bem E... E é isso Acompanha o vídeo aí Então a gente acabou de chegar Vamos mostrar pra vocês O que a gente comprou E quanto que deu Eu não vou falar o preço de cada Mesmo eu estando com a notinha aqui Eu não vou falar o preço de cada item não Tá? Porque sempre o preço muda Entendeu? Aí eu vou mostrar pra vocês E eu vou falar o preço de tudo Tá bom? Quanto que deu no total A gente comprou Molho de tomate Esse aqui é Couve Aqui tem dois molhos de couve O Jus vai guardando, tá? Aqui tem o temperinho que eu uso pra fazer arroz De alho e sal A gente comprou Dois leites condensados Três cremes de leite Compramos Não sei quais que tem aqui Alguns miojos Ó Alguns miojos Alguns Gente, não sou muito que comem miojo, tá? Mas é mais pra emergência Às vezes tá passando mal Às vezes tá com preguiça Entendeu? Compramos Essa rosquinha aqui de chocolate Aí compramos Esse biscoito tipo maisena Também de chocolate Compramos dois pacotes de rosquinha Essa daqui é de manteiga Essa que o Jus tá comendo É de cebola Que a gente já abriu Muito boa Deixa eu ver Compramos Uma cartela de ovos Trinta ovos É Cenoura Alho Batata Sal Cebola É Banana Laranja Esse aqui é o que? Pera Limão Beterraba Esse aqui Como que é o nome desse aqui? Morcota Acho que é morcota O nome dessa fruta aqui A gente também não conhece A gente comprou pra experimentar Por isso que a gente só comprou duas Eu acho que é morcota Ou morgota O nome dessa fruta aqui Tipo Ela é parecida com uma laranja É parecida com uma cangerina Compramos Essa rosquinha também De leite Compramos Um pouquinho só de suco Me ajuda 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 Só esse pouquinho De suco Aqui Só esse pouquinho Só tem Trinta pacotes De suco A gente compra Trinta Porque a gente Conta Que é um pacote Por dia Tá bom? Mostra Esse aqui Compramos Uma caixinha De De Esse Leite de chocolate Não tem? Tipo todinho Mas não é todinho Compramos uma caixa Vê 27 Compramos Esse aqui Pro ano novo Sem álcool Tá gente? Vou mostrar pra vocês Antes que alguém fale alguma coisa Sem álcool Esse aqui é Zero teor de álcool Tá? A gente procurou saber Antes de comprar Até a Paloma Soares Toma dessa daqui Tá? É um suco Gazeificado De maçã A Paloma Soares Toma dele Tá? Sem álcool E foi isso Né? E as carnes A gente comprou Carne moída Comprou Bife de frango Frango em cubos Bife de boi E músculo Só? Não comprou não Comprou músculo não? Você pediu músculo Não comprou músculo O Gilson não pediu músculo Mas tá bom Mas foram essas compras A gente comprou bastante coisa E gastou pouco dinheiro Que deu 173 reais 173 reais Compramos isso tudo Tá? Que deu duas caixas De papelão Que lá A gente pode colocar Tanto na sacola Como na caixa Como a gente vê de moto A gente preferiu trazer na caixa Porque na sacola Porque na sacola ia doer os braços Tá bom? Deu duas caixas Grande de papelão Aí agora o Gilson vai mostrar A cesta que ele ganhou No serviço dele de Natal Ele ganhou no dia 25 Só que no dia 25 A gente tava na minha mãe E ele não levou a caixa pra lá Ele deixou a caixa aqui em casa E agora ele vai mostrar Vou mostrar a cesta de Natal Que é o que eu ganhei Ó É ele Uma caixa de bombom Um panetone Uma caixa de sumo de uva Algumas coisas mais dentro Piraque Piraque não está nos dando biscoito Então não precisa falar da marca Uma maionese Uma lata de doce De cabeça pra baixo Uma lata de doce de pêssego Pêssego em caudas Pêssego em caudas Uma caixa de beijo condensado Uma caixa de creme de leite Um pacotinho de azeitonas Um pacote de ervilha Um pacote de milho verde E só Essa foi a caixa Que ele ganhou de Natal Tá gente Não é cesta básica O serviço dele não dá cesta básica Essa caixa aqui É de Natal Tá Caixa comemorativa Tá bom Então o vídeo foi esse A gente tá suando De muito calor mesmo Eu espero que vocês tenham gostado De ter visto As nossas compras Da semana Tá Que muita gente sempre pede Pra gente mostrar As nossas compras do mês Compras da semana Só que a gente nunca grava Então hoje a gente aproveitou Que a gente foi no mercado Comprar algumas coisas Que estavam faltando Aproveitamos e gravamos Um pouquinho pra vocês Não deu pra gravar muito No mercado Porque não pode gravar lá A gente gravou O que a gente pôde Tá É E essas foram as comprinhas Não vou dizer Compras da semana Porque é compra Pra complementar O que a gente já tinha Que algumas coisas Estavam faltando Tá bom Espero que vocês tenham gostado Curta Compartilha Comenta Deixa sugestões de vídeo Pra gente Continue se inscrevendo No canal Ativa as notificações Pra você não estar perdendo Nenhum vídeo Tá Venha fazer parte Da nossa família E junte-se a nós Valeu Tchau Fico com Deus Tchau